Olá, começa agora mais um Unesp em Pauta aqui na TV Unesp. Nesta temporada nós conversamos sobre ciências farmacêuticas em parceria com o programa Universidade Aberta da TV Uniara de Araraquara. Nossos convidados participaram do 4º Congresso Farmacêutico da Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre alergia. Nosso convidado é o professor Montilho Russo da Universidade de São Paulo. Professor, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer em todo o mundo. Professor, como que tem se trabalhado a área da alergia no sentido do desenvolvimento de fármacos? Então, essa não é uma área minha especialidade. Eu não sou farmacologista, sou imunologista. Então, no que eu trabalho... Agora, do ponto de vista de farmacologia, avançou muito. Quer dizer, alguns tratamentos de alergia são muito bem controlados. Do ponto de vista farmacológico. Só que a alergia não tem cura. Você trata o sintoma, mas não tem cura. E o que a imunologia quer fazer é tentar fazer a cura das alergias. Então, a gente sabe que existe cura espontânea da alergia. Por exemplo, uma pessoa tem asma de criança e quando ela vira adulto, ele deixa de ter asma. Então, ele consegue curar por si só. Então, esse mecanismo que ele utiliza é um mecanismo imunológico. São defendos do próprio organismo. É isso que faz com que... É uma reação do próprio organismo em que ele passa a não exagerar a resposta contra poeira domiciliar, por exemplo. Contra alergia de um modo geral. Ou contra qualquer antígeno, qualquer alergia que tenha na natureza. Porque, na realidade, os alergianos estão todos aqui. Aqui nesse local está cheio de alergia, né? Que é um lugar fechado e proliferam ácaros. E eles é que soltam os alergianos, principalmente. E além dessa defesa que o próprio organismo, de repente, pode vir a desenvolver ao longo do tempo, que outros mecanismos a gente tem para fazer um tratamento? Então, o tratamento... Eu vou falar mais de imunológico, que é a minha área. Você tem imunoterapia específica. Isso é utilizado há muito tempo. Há muito tempo. Os resultados são bons, mas são poucos. Quer dizer, não é todo mundo que responde bem ao tratamento. E é um tratamento perigoso também. Porque o indivíduo pode desenvolver o que chama choque anafilático. Então, você vai tratar dele e ele pode ter um choque anafilático. Pode ser mortal. Obviamente, o médico sabe disso. E tem o medicamento para tirar o indivíduo choque anafilático. Mas é um tratamento relativamente perigoso. E não é 100% eficaz. Eu acho que dá uma eficácia de 20% a 30%. Então, tem 70% de falha no medicamento. Então, tem muito pouca coisa, do ponto de vista imunológico, que você pode fazer. E agora estão começando as pesquisas nessa área. Então, você tem assim, do ponto de vista experimental, aí você tem muito mais conhecimento do que é feito na clínica. Então, tem que pegar a parte básica e transportar para a clínica e tentar ver se aquilo funciona. Então, como o senhor mesmo disse, a alergia não tem cura, mas é possível a gente atenuar os sintomas. Eu falei que não tem cura para quem fica alérgico. Porque tem pessoas alérgicas que curam espontaneamente. Mas, assim, aquele que é alérgico e que tem que tomar medicamento, o medicamento trata o indivíduo do sintoma. Ele é sintomático, mas não é curativo. Agora, ele passa bem, a pessoa consegue viver, consegue trabalhar. Ele é controlado, dá para você controlar, mas você não cura. E quando cura, é uma cura espontânea, que obviamente tem a ver com imunologia. E que é o que a gente quer saber, como faz isso. Como faz isso. A gente quer saber várias coisas. Primeiro, por que alguns não ficam alérgicos? Por que não é o mundo inteiro alérgico? Na realidade, está chegando lá perto. 30% do mundo já é alérgico. Então, é um aumento. Então, pergunta, por que aumentou tanto? E por que, professor? Então, a gente acha do meio, do tipo de vida que a gente leva na sociedade, vamos dizer... Por conta dos ambientes? Os ambientes nos quais frequentamos? Não é só ambiente, é tudo. Alimentação? Existe uma teoria que chama teoria da higiene. Então, a teoria da higiene diz o seguinte, quanto mais a gente desenvolve higiene, ou hábitos higiênicos, mais a gente pode desenvolver doenças imunológicas. Então, quando a gente vivia no meio, por exemplo, de verminose e doenças infecciosas, a gente tinha menos problemas. Porque o sistema imune ficava lidando com aquilo. Nós éramos mais resistentes, podemos dizer? A alergia. A alergia. A alergia. A alergia não, não só alergia, a doenças autoimunes. Então, a gente tem um aumento de colite, a gente tem um aumento de diabetes autoimune, a gente tem um aumento de várias doenças de caráter puramente imunológico. Elas aumentaram, aumentaram muito. Não foi só a alergia que aumentou. E a gente acha que é um desequilíbrio do sistema imunológico. Então, tem que voltar a algum equilíbrio. E é possível, professora, voltar a ter esse equilíbrio? Precisamos de que para? Então, é isso que a gente quer fazer. Eu não sei exatamente. Eu acho que tem muitas coisas. Tem a alimentação, que obviamente a alimentação mudou muito. A alimentação industrializada, o tipo de alimentação que a gente tem, o tipo de vida que a gente tem, fechado, em ambiente. Sedentarismo? É, pode ser, pode ser. Mas é mais, eu acho que é mais estilo de vida que mudou. Estilo de vida que mudou e aí desencadeou isso. Então, a gente tem que tentar ver se a gente consegue voltar a um estilo mais antigo de vida, né? E que talvez proteja a gente contra essas doenças autoimunas. Isso não quer dizer que a gente tenha que ter, por exemplo, verminose. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo clássico. As pessoas que têm esquistossomose mansônica e são alérgicas, enquanto elas têm um verme, elas têm menos alergia. Aí você trata o verme, que é importante tratar, porque a esquistossomose é pior do que alergia. Então, você trata, aí ele passa a ter alergia. Então, você tem um equilíbrio aí do sistema. O que a gente tem que fazer é não ter reações imunológicas que são polarizadas, muito inflamatórias. Então, existem células no sistema que fazem regulação. E aí, esse é o estudo que você... É isso que a gente quer fazer. É. Que é regular o sistema imunológico, para ele falar, fica mais calminho, não reage tanto, não, né? E aí, como se daria, professor, essa regulação do sistema imunológico? Tem vários tipos, tem vários tipos. Um deles, né, que é muito estudado, chama tolerância imunológica. Então, em vez de você reagir, você tolera. Aliás, isso é uma boa coisa para a sociedade. Em vez de você ficar reagindo muito, fica tolerante que a vida fica melhor. Acho que isso é um jeito. O outro jeito é você falar, bom, eu tenho uma reação que vai nessa direção. E você tentar desviar dessa direção. Chama desvio imunológico. Então, essa seria a segunda maneira de fazer. E aí, são médicos que vão prescrever isso para alguém que é alérgico? Não, não são, não acho, não é. São, bom, pode ser médicos, mas isso no futuro, daqui uns, não sei quantos anos. Porque isso é imunoterapia. Então, primeiro você tem que ver se aquilo é eficaz. Então, você faz um modelo experimental. Você faz teste em um ano? Então, você pode fazer depois que você fizer no teste animal. Em animal. Então, o que eu faço é em animais. Eu sou de imunologia básica, não sou clínico. Então, aí depois vai para o teste. Para fazer teste humano é muito complicado, porque você pode correr muitos riscos. Então, você tem que ter muita segurança no que você vai fazer. Naquele modelo que fez. Naquele modelo, porque justamente o indivíduo pode ter um choque anafilático ou pode desenvolver uma doença que você nem imaginava. Ele cura a asma, mas desenvolve um problema pulmonar mais grave ainda do que ele tinha. Então, esses perigos você tem que, não pode correr. Por isso, você não vai fazer teste em humanos. Agora, alguns testes já se faz. Então, por exemplo, essa imunoterapia específica, eles davam subcutâneo, ficavam injetando. Isso já é conhecido, já faz uns 30 anos que faz. E agora eles começaram a fazer oral. Porque eles acham que quando você faz imunoterapia oral, você consegue induzir mais tolerância. Então, a ideia, quer dizer, tem um amparo aí em cima disso. De pesquisas científicas que foram desenvolvidas. E a universidade, ela está, professora, aberta para pesquisas nessa área, para incentivar esse desenvolvimento da imunologia para combater as alergias? Eu acho que assim, eu acho que o mundo é desse jeito. Você tem pesquisa básica, você tem pesquisa aplicada. Às vezes, da curto-circuito, por exemplo, o indivíduo tinha um problema no coração, o indivíduo tirou o coração dele e pôs um outro. Aí ele rejeitou. Aí eu pergunto, mas por que rejeitou? Bom, rejeitou porque o sistema imunológico rejeitou. Aí você vai estudar o transplante. Aí você desenvolve uma droga para o transplante. Aí você consegue... É assim, acho que é um... Não é tão assim, ah, vou fazer básico, depois vou fazer aplicado. Eu acho que ela vai em curto-circuito. Às vezes, os clínicos fazem coisas que o básico não faria. E às vezes, os clínicos não querem fazer o que o básico... Mas para quem atua na área, tem um futuro promissor nesses estudos, nessas pesquisas? Não, se eu não acreditasse que tem promissor, eu não estaria fazendo pesquisa. Já teria desistido. Bom, isso se for... Se bem que pesquisa serve para abrir conhecimento. Então, você pode saber... Quanto mais você sabe, melhor você intervém. Então, eu acho que... Quer dizer, quanto mais a gente souber de tudo, melhor a gente pode intervir. Então, chega uma hora, você fala, bom, isso faz assim, assim, assim. Então, vou fazer assim, assim, assado. Eu vou mudar... Para trazer para essa aplicabilidade que o senhor comentou. É, porque você pode aplicar. Aí você fala, bom, se é esse problema, vamos tirar esse problema. É aqui que está, onde que está o problema. Então, e como você resolve esse problema, né? Eu acho que é possível aplicar. Só que eu acho que vai demorar muito. Assim, não vai ser tão imediato. O caminho é árduo, de certa forma. É, não vai ser tão imediato, porque já existe monoterapia e para você mudar um... Você tem que ter uma coisa muito boa para propor. Muito boa e muito eficaz e pouco perigosa. E aí sim, aí vai ter. Certo, professora, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa e parabenizar pelo estudo, uma vez que isso tenha uma futura aplicabilidade que a gente espera que seja próxima. Muito obrigada. Obrigado a vocês. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí